Bom dia pastor, muito obrigado infinitamente, agradecemos, nós cumprimentamos todos os obreiros da igreja e nós somos realmente encorajados, vocês nos enviaram com o apoio financeiro ao campo missionário nós fomos dois, agora somos três e nós somos reconhecedores e que a glória seja para Deus nós queremos agradecer infinitamente pelo vosso apoio, pela parceria financeira e espiritual nós agradecemos aos irmãos e as irmãs que nos apoiam e saibam que a Bíblia diz que as mãos que dão são mais abençoadas do que aquelas que recebem e a Bíblia diz também que o vosso trabalho não será jamais em vão vocês estão semeando e nós estamos transmitindo a semente que vocês nos deram e o campo de dosso já está aprendendo e conhecendo a palavra de Deus nós temos como igreja um projeto de postura com as mulheres e as jovens que elas escutam a palavra de Deus todos os dias de aula elas escutam a verdade de manhã e depois no final elas escutam novamente nós agradecemos que o nosso bom Deus os abençoe que ele fortaleça vocês que ele continue abrindo portas para vocês nós nos encorajamos também com o nosso pastor espiritual aqui também e a igreja aqui que nos apoia nós estamos cada dia mais encorajados muito obrigado que a paz de Deus esteja com vocês bom dia meus pais espirituais bom dia a todas as irmãs e bom dia a todos nós abençoamos e louvamos o nome do Senhor e nós agradecemos infinitamente por todas as ações que vocês fazem por nós que a glória seja para Deus em nome de Jesus amém